Meu Deus, como que desativa esse alerta? Aqui tem três. Um com... Ah, foi no hospital, os moleques vão se juntar e vão dar uma segurada. Moleque, vão dar uma segurada. Mano, tá foda, hein? Tem quantos vivos ainda? Dos nossos? Esses três aqui. Ah! Tem uma lenda que deletou o Volts, que bala, puta que pariu. Graças a Deus, esse troço já morreu. Mano, vamos fazer assim. Mano, tá foda, hein? Tem quantos vivos ainda? Dos nossos? Esses três aqui. Olha esses caras, cozão. Tem uma lenda que deletou o Volts, que bala, puta que pariu. Graças a Deus, esse troço já morreu. Isso é louco. Mano. Tá aí, ó. Zikara os guri. Zikara os guri. Zikara os guri. Bordelar os guri. Tá maluco. Não mereci isso não, pô. Deixa seu pelo menos brincar, pô.